Patrícia, fiz o teste digital Clear Blue no dia 31 de janeiro e deu positivo, mas no dia 2 eu fiz o Obeta HCG e deu negativo. Fiz a Ultra no dia 27 e apareceu nada e eu estou sentindo todos os sintomas. Será que eu estou grávida? Me ajude. Eu acredito que você esteja sim grávida, mesmo que o seu exame de sangue deu negativo, sabe por quê? Porque este teste aqui, gente, eu não estou sendo patrocinada por ele, mas ele é incrível. É muito difícil ele errar. Por quê? Esse teste, ele consegue identificar o hormônio da gravidez, o Obeta HCG, independente em que dosagem está. Já o exame de sangue, ele só vai conseguir detectar o hormônio da gravidez se a dosagem estiver alta. Por isso que ele deu negativo, porque se você está bem no começo da gravidez, a dosagem está baixa e ele fala que deu negativo. Já este teste aqui, como é uma tecnologia inteligente, ele identificou o hormônio porque a mulher não tem esse hormônio quando ela não está grávida. O Obeta HCG, ela não tem no seu organismo. Ela só tem quando ela está grávida. Então, essa tecnologia consegue identificar esse hormônio. Mas aí, por que você fez daí o Ultrassom e não apareceu nada? Porque ainda, imagina, o que acontece é o seguinte, quando o óvulo fecundado, ele encosta ali no útero, acontece a química. Começa, então, a produção desse hormônio, onde esse teste, ele conseguiu identificar. Porém, ainda é um óvulo. Ainda não, o embrião nem conseguiu ainda, né, se desenvolver. Por isso que você não encontrou nada. Está muito precoce, muito no início. Então, o que eu recomendo para você? Aguarde mais aí alguns dias, repita o exame de sangue para ver se vai alterar aí esse valor. Se aumentar esse valor, minha linda, pegue daí este exame de sangue, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa e inicie o pré-natal.